E com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O time vai jogar com três atacantes. Mauro, o que você acha deste esquema? Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Fez o lançamento para frente! E aí, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Recebeu a bola! Tentou o drible, mas foi desarmado. Claudinho! Opa! Que presente para o adversário! Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Metida de bola ali para o companheiro! Bola enfiada pelo meio da defesa! Vem a batida! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Patrick! Meteu ali pela esquerda! Saiu pela lateral! Patrick! Que foguete! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol! Juliano! É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Jonathan tira dali! Jogou na frente para ver o que dá. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Bola enfiada entre a marcação! Buscou o companheiro pelo alto! Procurou alguém ali na frente! Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Procurou o lado do campo! Recebeu o livre na ponta! A batida! Gol! Ele não perdoa! Santos abre o placar! Um gol maravilhoso! Merece os aplausos! Pode ver um milhão de vezes! Que golaço! Que jogada individual fantástica! Saiu! Apita o árbitro! Fim da primeira etapa! Não é fácil manter esse ritmo até o final! Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo! Por enquanto, 1 a 0! Vamos ver o que acontece no segundo tempo! Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo! Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória! Lá vem o contra-ataque! Gil vai mandar a bola direto para o ataque! Conseguiu afastar o perigo! É, dessa vez a defesa levou a melhor! Não tinha espaço com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil! Olha o chute! Olha o chute! E eles ligaram o contra-ataque! Passe para frente! Vem o passe! Vem o passe! A posição é muito boa! Será que ele encontra uma brecha por ali? Meteu a testa na bola! Gol! O time conseguiu! Empatou! E agora vai para cima! Enfiou a cabeça na bola! Um belo gol! Olho aberto! Técnica força! Belo gol de cabeça! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time! E agora, depois de... Tentativa de passe, mas houve o corte por ali! Estava bem colocado! Claudinho! Bola lançada para o ataque! E ele perdeu o domínio da bola! Meteu a bola para frente! Estão jogando bem! Estão pressionando! Jogando para frente! Jogando pelos lados! Arriscando! Estão se esforçando! Legal! Mas perderam mais um gol, né Milton? Lançou para o companheiro! Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não! Tomou a bola na hora certa! Ele mandou a bola para frente! O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance! Otero! Passou muito bem pelo alto! Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar! Abriu o jogo na frente! Dominou a bola! Pode cruzar! Opa! Será que ele vai tentar subir? Gol! Golaço! Gol! Que golaço! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol! Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu! Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance! Vai ter gente nova entrando em campo! É, gol do ganho! Ergue o braço! O árbitro termina a partida! Que sofoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol! Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado! Senhora vitória, Milton! Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje! Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto! Muito boa noite e até a próxima vez! É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite! Um abraço a todos! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Eresqueixo, euивал... Um abraço! Um abraço! O que é isso?